O Vachiu vai chegar em casa dizendo que foi o aço E ele gozou na cara e também gozou na boca Te chamando de vaca e te chamando de cachorro De chupão no pescoço pra confirmar a sucessão E pra sua mãe saber quem é você de verdade E pra suas amigas quando vê se tem vontade Se tem 14 vai mamar Se tem 15 eu tô Se tem 14 vai mamar Se tem 15 eu tô Mas é o aço Mas é o verdadeiro os caçadores de cabal Mas é o verdadeiro os caçadores de cabal Vamos lá, 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 vamos O Vaixão vai chegar em casa dizendo que foi o aço O Vaixão vai chegar em casa dizendo que foi o aço E o Jonathan 22, cantou o sucapar E o Jonathan 22, cantou o sucapar E ele gozou na cara e também gozou na boca Te chamando de vaca e te chamando de cachorro Deixou o pão no pescoço pra confirmar a sucessão E pra sua mãe saber quem é você de verdade E pra suas amigas quando vê se tem vontade Se tem quatorze vai mamar, se tem quinze eu tô Se tem quatorze vai mamar, se tem quinze eu tô Mas é o vaço, mas é o vaço Mas é o verdadeiro os caçadores de cabal Mas é o vaço, mas é o vaço Mas é o verdadeiro os caçadores de cabal Vamos lá, 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 vamos